Bom dia família! Tem cenário mais lindo do que esse? Quem é do Quintino aí sabe muito bem o que eu tô falando. Pessoal, eu tô no fundinho do Quintino aqui. Tem muita gente aí, inclusive, que deveria conhecer e não conhece, né? Pois é. Pessoal, tá mais ou menos limpo aqui. Eu queria pedir gentilmente aí pra que a população colabore, meu. E pare de jogar em Túlio aqui nesse cantinho. A gente tem uns sonhos aí pra um futuro próximo. Eu acho que a nossa colaboração aí ia ser de grande importância pra isso, viu? Pessoal, pro governo, tanto faz jogar como não jogar. Até pra eles é vantagem jogar em Túlio aqui. Porque se não tiver em Túlio e não tiver sujeira, não tem como contratar uma empresa terceirizada pra fazer a limpeza. E se não tem como contratar uma empresa terceirizada pra fazer a limpeza... Não sei se vocês estão me entendendo, né? Mas é isso, pessoal. Eu tô aqui só pra dar essa mensagenzinha da manhã aí. Vamos aí devagarzinho aí, mudando esse cenário aqui, né, meu. Eu acho que a gente tem muito a crescer aí como comunidade. É uma comunidade já de 40 anos. E eu acho que a gente tem que se juntar pra começar a fazer isso, né? Na minha opinião, um fiscal ativo da prefeitura, fiscalizando e multando, não só as pessoas que estão jogando, mas as pessoas que pagam pra jogar esse entulho aqui, eu acho que seria de grande importância. É... eu já cansei de falar, né? Não adianta a gente falar no problema sem falar na solução. Mas eu volto a repetir. Ali próximo do Toninho Super Atacado, quase de frente, tem uma repartição da prefeitura que aceita pequenas quantidades de entulho. Então não se justifica ficar jogando entulho por aqui não, pessoal. Francamente, aí eu vou precisar do apoio de vocês aí. Já que quem deveria dar o apoio não quer dar por intenções aí que eu não quero nem tecer esse comentário aqui. Então fica mais uma aí, pessoal. Juninho Dedê do Quintino aí, dando uma pequena parcelinha aí de contribuição aí pra gente ir crescendo aos poucos aí. Fiquem com Deus.